Nós nos sentimos muito honrados, de verdade, eu sempre falei da lealdade do pastor Jaime e da irmã Márcia. E o pastor Jaime e a irmã Márcia, o pastor veio conversar comigo um tempo atrás, comigo com o pastor Levi. Então ele estará ajudando ali na igreja Batista Jardim Esmeralda, trabalhando ali. E então nós gostaríamos de chamar o casal aqui, para orar por eles e fazer uma espécie de uma homenagem singela, honrá-lo, né? Como povo de Deus e isso é muito bom. Confesso que como pastor, a gente fala, poxa, eu gostaria que o pastor ficasse aqui. Nós até falamos, pastor, não dá para abrir mão do pastor, né? Mas o pastor disse o seguinte, não, lá o trabalho está precisando também, né? E lá tem um grupo menor, inclusive, de pastores. Quero chamar o casal para vir aqui. E quero chamar as irmãs, a irmã Denise e a irmã Josiane. Para virem aqui, elas têm um presentinho. O maior presente é a oração, tá? Mas, mas um presente também faz bem, né? É apenas um reconhecimento singelo. Obrigado. como nós dissemos dias atrás o pastor Paulo Mazzoni menciona isso uma igreja de nível 5 ela pensa no reino então ela não pensa só na igreja local e nós vamos estar orando aí mas eu quero franquear a palavra se o pastor quiser, fique à vontade o que eu quero é agradecer a cada irmão cada amigo pelo carinho durante todo esse tempo que a gente passou aqui como irmãos em Cristo e o que eu quero além da minha gratidão deixar a palavra de Deus que diz portanto, meus amados irmãos sejam firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor estamos continuando na obra do Senhor e que Deus abençoe a todos os irmãos a nós também e a igreja onde a gente vai servir ao reino de Deus eu só quero agradecer a Deus por essa família tão especial que nós tivemos aqui na IBVA tanto carinho tanto amor tanto abrandizado eu louvo a Deus por cada um cada um que faz parte dessa grande família e você como eu costumo falar família a gente como se diz a gente não 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 se desfaz de família simplesmente às vezes uma vai viajar muda para outro lugar mas nós continuamos sendo família e é isso que nós somos uma grande família uma família firmada pelo nosso Senhor eu louvo a Deus por cada um pastor pelo que eu pastoreio nas nossas vidas nós louvamos a Deus pela vida do pastor e da sua família tão querida Deus abençoe pastor Nivaldo no seu ministério aqui já tem sido uma bênção e continuo e aprendi também muito com o irmão obrigado pastor Deus o abençoe sabe tem um pastor chamado Osmar Valentim o pastor Edson conhece bem e quando ele foi tomar posse em uma igreja ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci ele disse o seguinte no nosso coração um amor não substitui o outro mais ou menos assim quando você tem um neto você não deixa de amar o seu filho você ama os dois então agora o pastor Jaime ele não vai deixar de amar a Vila Americana só que ele tem mais uma igreja que vai estar junto ali e é claro que a gente vai estar se encontrando em atividades com certeza então mas aqui a gente quer orar agora abençoar e é quase que como dizer assim quase que como comissionário é muito bonito isso que o povo de Deus tem essa tranquilidade essa paz de fazer isso quero convidar os amados a ficarem em pé vocês poderão estender sua mão para cá também Pai Santo nós estamos aqui Deus como igreja e Deus Santo a tua palavra sabe que aquilo que a gente planta jamais volta vazia e a colheita nós vamos saber mesmo no céu Pai Santo que tempo precioso a Deus Santo e como nós podemos aprender com o pastor Jaime e a irmã Márcia a Deus aprender sobre lealdade aprender sobre caminhar junto a Deus Santo e estar disponível a fazer visitas e a pregar e a ensinar e a tantas atividades Pai Santo o que nós podemos talvez resumir a Deus é que é um homem de Deus é uma mulher de Deus obrigado pela família a Deus os filhos todos na igreja Senhor Deus continue abençoando a Deus a família do casal e abençoando o ministério abençoando também a igreja Batista Jardim Esmeralda Deus uma igreja co-irmã Deus que o trabalho ali avance cada vez mais também para honra e glória do teu nome Pai Santo como igreja nós os abençoamos a Deus que o Senhor esteja com eles todos os dias a Deus e há gratidão no nosso coração por conhecê-los e continuar sendo amigo a Deus continuar esse vínculo aqui enquanto estivemos nessa terra nós os abençoamos em nome de Jesus Amém Deus abençoe muito muito é bom Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe